que o Senhor quer falar ao seu coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero iniciar essa pregação fazendo uma pergunta a você. É importante para Jesus operar milagres na nossa vida? É certo pedir milagres a Jesus? Será que é verdade que nós devemos pedir milagres? O Padre Sandro acabou de dizer que Jesus disse a Santa Faustina que lhe queria dar muito. Mas é correto pedir milagres a Deus? Não é? Um abraço, Padre Sandro. Gente, essa resposta hoje Deus quer te dar. Quantos milagres nós pedimos? Quantos milagres nós precisamos e não sabemos como pedir? Não sabemos se devemos pedir? Existem situações em que Jesus se alegra muito de poder conceder um milagre para alguém. Mas existem situações que Jesus sente profunda tristeza para alguns milagres que são pedidos. Hoje o Senhor quer te dar essa resposta e quer falar ao seu coração. Você que está pedindo, precisando desse milagre, Jesus quer te dar essa resposta. E eu começo lembrando que quando Jesus sofre tudo por nós, Jesus morre na cruz, tudo isso seria uma tristeza, tudo isso estaria acabado. Nada teria sentido se Jesus não tivesse realizado o maior de todos os milagres, que foi a sua ressurreição. São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós somos os mais dignos de pena, de compaixão, de lástima. Se Jesus não ressuscitou, vamos aproveitar a vida e ser como os mundanos, porque a nossa vida não tem sentido nenhum. Mas claro que não, Cristo ressuscitou. Está vivo à direita do Pai e ao nosso lado e dentro de nós. Mas é importante você saber que existe, por exemplo, esse milagre. Se não fosse esse milagre, nada na nossa fé teria sentido. Esse milagre é a base de toda a fé cristã. Se alguém não acredita que Cristo é Deus feito carne, e para provar isso, ele ressuscitou dos mortos, venceu o pecado, venceu a morte, essa pessoa não vai ter a sua salvação. Ela perdeu sua salvação. Se ela rejeitar a fé na ressurreição, ela perdeu tudo. Então, nós vamos começando a entender se o milagre é importante, ou não. Já testemunhei algumas vezes que lá na Terra Santa, quando eu coloquei as minhas mãos naquele santo sepulcro, onde Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Deus falou muito claramente ao meu coração. O cristianismo nasceu de um milagre. Claro que teologicamente eu já sabia disso, mas foi muito forte aquela voz suave falando ao meu coração, que o cristianismo nasceu de um milagre. E Deus falava, peça milagres, peça. Quando eu coloquei minhas mãos no santo sepulcro de Jesus, foram essas as palavras. E depois disso, eu fui me preparando para a santa missa, que foi ser celebrada lá no santo sepulcro. Mas o Espírito Santo começou a me falar ao coração. Filho, você enfrentou essa fila imensa, para tocar na pedra, onde eu ressuscitei. Mas algo muito maior está para acontecer agora. Porque que bom que muitos se alegram de tocar a pedra da ressurreição de Jesus. Mas você não vai só tocar a pedra da minha ressurreição. Outros que não têm uma fé tão madura, os nossos irmãos protestantes, que acreditam em Cristo, na sua ressurreição, eles só podem tocar na pedra, onde Jesus ressuscitou. Você vai receber o corpo que ressuscitou ao terceiro dia. Essa palavra foi mexendo comigo. Foi mexendo comigo. A nossa fé católica foi crescendo dentro de mim essa palavra. Esse mesmo corpo que ressuscitou ao terceiro dia, vai ser entregue a você agora. Você vai se alimentar dele. E foi me vindo as passagens bíblicas. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele, como eu vivo pelo Pai. Quem comer a minha carne, viverá por mim. Se não comerdes a carne do filho do homem, não beber de seu sangue, não tereis a vida. Isso foi crescendo dentro de mim. E quando foi começando a Santa Missa, inclusive, foi o Padre Bessa, que celebrou junto com outro padre, do Rio Grande do Sul, uma caravana. Quem estava dirigindo, quem estava dirigindo, presidindo a celebração, era esse padre, que eu não conhecia, conhecia ali na hora. E quando chegou, foi chegando a hora da comunhão, cresceu tão forte essa palavra dentro de mim, que me vieram essas letras dessa canção. Aquele mesmo corpo que era dele, eu vou comer agora. O sangue que era dele, eu vou beber agora. Eu falei, meu Deus, há quantos anos eu não ouço essa canção? Há quantos anos, como essa canção é forte, os meus primeiros anos, de experiência com Jesus na Eucaristia, essa canção, tocou tão profundo o meu coração, mas aqui no Santo Sepulcro, vem essa canção, cresce dentro de mim, e me vem uma interrogação na cabeça. Será que o Senhor vai fazer eles tocar essa música agora, Senhor? Porque foi tão forte dentro do meu coração, essa palavra. O mesmo corpo que era dele, você vai comer agora. O mesmo sangue que era dele, você não vai tocar só numa pedra, onde eu ressuscitei. Você vai receber o corpo vivo do ressuscitado. E meus irmãos, que emoção forte, quando eu acabei de pensar isso, não tinha nenhum dedilhado, nenhum sinal, que iria cantar essa canção. E de repente começa, essa palavra tão forte, ouve esse refrão, ouve esse pedacinho dessa canção, para que você entenda o que Deus quer te falar hoje, ao seu coração. O corpo que era dele. Eu comerei agora. O corpo que era dele. Eu comerei agora. O sangue que era dele. O sangue que era dele. Meu será. A vida. A vida que era dele. Eu viverei agora. O sonho que era dele. Meu será. Meu será. Mais uma vez. O corpo que era dele. O corpo que era dele. O mesmo Jesus. Eu comerei agora. Ele mesmo. O sangue que era dele. Meu será. A vida que era dele. A vida que era dele. Quero entrar na sua vida. Eu viverei agora. O sonho que era dele. Meu será. Como é bom a gente lembrar essa palavra. Quando a gente vai receber o corpo e o sangue do Senhor. Isso é tão grande. Isso é tão imenso. É um grande perigo a gente se acostumar a receber Jesus todos os dias. Eu nunca esqueço, irmãs, do padre Francisco Maria. Ele diz, Senhor, não me deixa virar um funcionário do altar. Não me deixa me acostumar com a tua presença viva no meio de nós. Como se fosse algo comum. Não, é tremendo isso. É muito mais do que você ir ao santo sepulcro. É muito mais do que você ir no lago onde Jesus andou. É muito mais do que você tocar naquele lugarzinho lá em Belém onde Jesus nasceu. É muito mais. É muito mais. Não que não seja bom. Que não seja valioso e precioso ir nos lugares sagrados. Mas, gente, é muito mais do que isso. Quando eu fui na casinha de Nazaré, que está lá na Itália. Que é a casa de Loreto. O prato onde Jesus comeu, os talheres que Jesus tocou. Santa Teresinha foi lá, São Luís Maria. Tantos santos foram lá e se admiraram. E eu me admirei. A parede onde Jesus viveu. Na casinha de Nazaré. Mas, quando eu fui a segunda vez nesse lugar. Jesus Eucarístico me falava a mesma coisa. Muito mais do que a casinha onde Jesus viveu. É a casinha que Ele quer entrar. É a transformação que Ele quer fazer em nós. Por isso é muito importante você saber que o milagre não é de pouca importância. Existem milagres que são necessários. Sem esses milagres, vã seria a sua fé. Vã seria a nossa pregação. Nada teria sentido sem esse grande milagre. E por isso estamos 40 dias nos preparando. Para celebrar esse grande milagre. E olha, para fazer o grande milagre da sua ressurreição. Que é a base de toda a nossa fé. Jesus foi preparando o povo. Primeiro João Batista veio preparando. Dizendo se arrependam. Se convertam. Mudem de vida. E depois Jesus foi fazendo sinais. Milagres. Para cumprir as profecias messiânicas. Mas até chegar ao milagre da ressurreição. Gradualmente Jesus foi fazendo milagres. Por exemplo, você vê que o primeiro milagre de ressurreição que a Bíblia vai falar. Foi de uma menina. Que tinha acabado de morrer naquela hora. Quando o pai dela chamou Lázaro. Perdão, Jairo. O chefe da sinagoga. Quando o pai dela chamou Jesus. A filha estava viva ainda. Mas Deus permitiu. Olha só que tem coisa que a gente não entende. Certas demoras de Deus. Deus permitiu. Que uma mulher doente parasse Jesus no meio do caminho. Uma mulher que tinha muitos anos. Doze anos doente. E a menina que estava esperando Jesus para ser curada. Tinha doze anos também. Ela teve uma vida feliz durante doze anos. Mas essa mulher no caminho doze anos sofreu. E Jairo sofre vendo que Jesus para ali para atender essa mulher. Mas ele não reclama. E quando Jesus vai continuar o caminho. Chegam pessoas dizendo. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Não tem mais nada o que fazer. A menina tinha acabado de morrer naquele momento. Jesus ouviu isso. Mas olhou nos olhos de Jairo e disse. Não tenhas medo. Somente creia. Não tenhas medo. Somente creia. E Jairo acreditou. Jesus foi. E disse. A menina não está morta. Ela está só dormindo. E Jesus deu ordem. Porque a morte para Jesus não é nada. E Jesus faz o primeiro milagre de ressurreição. Que é narrado na Sagrada Escritura. Ele dá uma ordem. E a menina se levanta. Acabou. A morte é nada. Diante do Deus que venceu a morte. Mas o primeiro milagre de ressurreição. Foi mais simples. Vamos dizer assim. Existem graus de milagres. O primeiro milagre de ressurreição. Alguém poderia ter dito. Ah. A menina pareceu que tinha morrido. Mas não morreu de verdade. Claro que ela morreu. Jesus chamou a morte de sono. Mas a menina morreu. Mas foi uma morte que logo depois dela morrer. Jesus a ressuscitou. Mas quando foi se aproximando mais. O tempo da sua ressurreição. Jesus também ressuscita um jovem. Já mais velho que essa menina. O filho de uma viúva na cidade de Naim. E quando Jesus chega nessa cidade. E ressuscita esse jovem. Esse jovem já tinha morto. Já estava morto há bem mais tempo. Do que aquela menina que tinha acabado de morrer. Já tinha mais tempo de morto. Mas Jesus toca naquele caixão. Toca naquele lugar onde estava o morto. E de repente ele se levanta. Milagrosamente. Ele é entregue novamente a sua mãe. Que era viúva. Estava com seu único filho morto. Jesus tem compaixão. Jesus pensa em Maria. Jesus lembra de Maria que era viúva. E que ficaria sem o seu filho. Que iria morrer também. Jesus lembra. E milagrosamente Jesus ressuscita. É a segunda ressurreição de Jesus. Já tinha mais tempo que esse jovem tinha morrido. Existe uma gradação. Mas o terceiro milagre de ressurreição de Jesus. Na verdade se você observar os últimos milagres de Jesus. São muito mais grandiosos. Por exemplo. Jesus cura o cego de nascença. Se eu não me engano João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. O homem foi cego a vida inteira. É diferente de um homem que ficou cego. Está com problema na vista e não enxerga. Não. Algumas revelações particulares. Alguns místicos vão dizer. Vão ter essa visão. De que esse cego. Não tinha nem mesmo globo ocular. Por isso que Jesus cospe na terra. Faz lama. Como se ele fizesse ali uma bolinha de areia. Uma lama. Como o criador no início. Fez do barro da terra o homem. E deu vida. Soprou o sopro de vida. Jesus modela os olhos que não existiam desse homem. Jesus faz aquela bolinha de terra. Aquela lama. E coloca dentro dos olhos daquele homem. E de repente um cego de nascença. Isso não está na Sagrada Escritura. Que ele não tinha um globo ocular. Mas eu acredito nessa revelação. A mística Maria Valtorta vai contar isso. E Jesus faz existir olhos onde não existiam. Manda esse homem lavar. E ali pela primeira vez na vida ele vê a água. Ele vê a luz. Ele vê o sol. Ele vê as árvores. Ele vê os pássaros. E logo em seguida. Ele vê a face de Jesus. Gente que milagre é esse? Que milagre é esse? Um homem que nunca teve vista. Nunca enxergou. Nunca. E Jesus fez esse homem novamente. Ver. Novamente não. Pela primeira vez na sua vida. Ver. O que em muitos anos ele nunca tinha visto. Mas o último milagre ficou para o seu grande amigo Lázaro. O último milagre. Ou talvez dos últimos de Jesus. Foi o mais potente de todos. Lázaro tinha uma doença degenerativa. O seu corpo já estava ruim. Imagina uma pessoa com lepra. Não se sabe se era lepra. Provavelmente não. Mas uma doença que fazia o seu corpo se decompor. O seu corpo se deteriorar. Então quando uma pessoa tem uma doença dessa. Já em vida a pessoa cheira mal. Já em vida. Já existe aquela repugnância natural. Já em vida o seu corpo começa a ser carcomido pela doença. E Lázaro. Além de estar doente esses dias todos. Tinha morrido. E já tinha quatro dias. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque para os judeus. Tradicionalmente. Depois do terceiro dia. Não podia mais fazer nada. Porque o corpo já estava. Em fase de putrefação. Já estava começando a apodrecer. Depois do terceiro dia. Não há mais nada para fazer. De embalsamar corpo. De fazer outra coisa. Porque já é o período que o corpo já começa a. Já começa não. Já está numa fase terrível. Já está com cheiro ruim e tudo. Então por isso. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas porque não deixarás que o teu santo conheça a corrupção. A podridão. Está na profecia. Mas Lázaro não. Lázaro já estava no quarto dia. Por isso quando Jesus pede para levantar a pedra do túmulo. Marta ainda questiona. Senhor. Já está fedendo. Senhor. Já está no quarto dia. Cheira mal. E Jesus disse. Eu não te disse Marta. Se você acreditar. Você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar. Você vai ver os prodígios e os milagres. Que Deus quer fazer na sua vida. Porque Marta pediu. Que Jesus viesse antes. Mas Jesus de propósito não foi. Porque ele queria. Com esse milagre da ressurreição de Lázaro. Levantar a fé dos seus amados. Dos seus discípulos. Gente. Esse milagre foi tão tremendo. Que não tinha dúvida. Lázaro era uma pessoa muito conhecida. Tinha muitas posses. Por isso estava uma multidão. Fariseus estavam ali também. Uma multidão de pessoas estavam ali. E viram que Lázaro estava doente durante um bom tempo. Viram que Lázaro morreu. Viram que Lázaro foi sepultado. Viram que se passou o primeiro dia. E Lázaro lá dentro do sepulcro. Com a pedra fechada. O segundo dia. O terceiro dia. O quarto dia. Essas pessoas estavam. Faziam um tempo de luto. Sete dias de luto. Estavam lá. Presenciaram tudo. Não tem como negar. Que Lázaro ressuscitou. É diferente da filha de Jairo. Ela tinha acabado de morrer. É diferente do filho da viúva. Tinha algumas horas que ele tinha morrido. Lázaro não. Tinha. Quatro dias. Quatro dias. Por isso. Alguns fariseus. Está escrito na Bíblia. Disseram assim. Nós temos que matar Lázaro. Porque não tem como. Dizer para as pessoas. Que Jesus não fez esse milagre. Não tem como dizer que é mentira. Não tem como negar. Esse é um dos pecados. Contra o Espírito Santo. Quando você vê claramente. Os sinais de Deus. E mesmo assim. Você nega. Um dos seis pecados. Contra o Espírito Santo. É negar uma verdade conhecida. Mesmo você sabendo que é verdade. Você não quer se converter. Você não quer. Não quer. Não quer. E obstina no mal e no pecado. Eles disseram. É uma verdade incontestável. A ressurreição de Lázaro. Temos que matar Lázaro. Senão as pessoas vão seguir esse tal de Jesus. Olha só. Por isso. Quando Jesus faz milagres. E expulsa demônios. E os fariseus dizem. É pelo demônio que ele expulsa demônios. Jesus vê a malícia deles. Eles viram o poder de Deus através de Jesus. Viram que nunca os demônios obedeceram um homem. Ao simples comando do seu olhar. Da sua voz. Eles viram que era de Deus. Mas mesmo assim. Eles blasfemaram. Chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Esse é um dos pecados também contra o Espírito Santo. Então quando você sabe da verdade. E mesmo assim você quer continuar no erro obstinado. E ainda combate a verdade. Isso leva a condenação eterna. Então os milagres servem como sinais. Para apontar onde está a verdade. Para converter os corações. Mas cuidado. Porque os milagres podem servir de sinal para a salvação. Ou como no caso desses fariseus. Que não aceitaram e não quiseram. Pode ser levado a condenação. Como eu disse. Existem milagres que Jesus se alegra de fazer. Mas existem milagres que Jesus sente profunda dor no coração. Porque não vem de um coração puro. Não vem de uma intenção pura. E isso que você vai aprender hoje. Jesus começa a fazer esses milagres. Preparando para o milagre da sua ressurreição. Quanto mais vai chegando a hora de Jesus morrer. Maiores são os milagres. E quando Jesus morre. E do alto da cruz. E a meditação do nosso livro da quaresma está falando isso. Hoje. Nesse trigésimo quinto dia. Jesus está dizendo. Pai. Tudo está consumado. Jesus finalizou. Cumpriu toda a sua missão. E. Trigésimo sétimo dia. Tudo está consumado. E quando Jesus diz essa palavra. E entrega. Com um grande grito. Entrega a sua alma ao Pai. Olha o que vai acontecer gente. Para se cumprir as profecias. Para que as pessoas saibam que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que acontece. Milagres sem conta começam a acontecer. Imediatamente que Jesus diz essas palavras e morre. O véu do templo se rasgou. O véu não era só um véuzinho. Não é? Alguns consideram que era mesmo uma estrutura. Forte. Ali. Chama o véu do templo. Mas era algo que ninguém podia entrar. Então era vedado. Aquilo ali nunca quebrou antes. Quando Jesus morre. Aquilo ali racha. Aquilo ali abre. Não é? Então se rasga. Abre o caminho do véu do templo. Sem ninguém mexer. A terra se estremece. Está lá em Mateus 27. Acontece um grande terremoto. As rochas partem no meio. Grandes rochas quebram nessa hora. Os sepulcros se abrem. E os mortos começam a ressuscitar. Na cidade de Jerusalém começa a aparecer. E segundo o Santo Tomás de Aquino. Eram mortos daquela época. Pessoas que tinham sido enterradas. Pessoas conhecidas do povo. Para que eles acreditassem. Que todos os sinais bíblicos estavam acontecendo. Então de repente. Imagina. Você tem um avô. Você tem um filho que morreu. Faz dois anos. Três anos. Cinco anos. De repente. Ele aparece vivo. Não é? Na hora da ressurreição de Jesus. Rasga-se o véu do tempo. Se estremece. Todas as coisas. Se escurece o céu. Não é? Em pleno dia. Três horas da tarde. De meio dia. Até três horas da tarde. Ficou tudo escuro. E quando Jesus morre. Tudo clareia novamente. E quando clareia. Acontece esses sinais. Esses milagres. Tremendos. Né? E os mortos começam a aparecer. E todos viram. A Bíblia diz que muitos viram os mortos. A Bíblia faz questão de colocar isso. Para que seja um registro histórico. Se fosse para contestar. Pessoas que estavam lá e viram aquilo. Né? Então. A Sagrada Escritura fala desses grandes milagres. Que vão acontecer. E um centurião. Um chefe da guarda romana. Que era responsável por cem soldados de Roma. Que estava mandando ali. Aqueles soldados todos. Os que mataram Jesus. Os que maltrataram Jesus. Eram comandados por um. Um centurião. Um homem que manda em cem. E com certeza não. Eram mais de cem homens que estavam ali. É somente aquele batalhão de cem que era responsável. E nem todos estavam. Mas o centurião. O chefe deles estava ali. A Bíblia diz que quando o chefe vê. Todas essas coisas acontecendo. Ele olha para Jesus. E diz que verdadeiramente. Esse homem. É filho de Deus. Gente. Ele. E toda a sua família. Vão abraçar a fé. Ele vai mudar de vida. Por causa. Dos sinais. Por isso São João. Nunca chama milagre. No seu evangelho. Tem algumas bíblias. Que traduzem por milagre. Na Bíblia Ave Maria. As vezes você encontra a palavra milagre. No evangelho de João. Mas no original que foi escrito em grego. Não existe a palavra milagre. No evangelho de João. Mas Jesus então não faz nenhum milagre. Jesus faz. Mas ele chama de sinais. Por quê? Porque João quer mostrar. Que esses milagres tem um sentido. Eles apontam para algo mais importante. Como na vida desse centurião. Ele viu os milagres. Os milagres foram sinais. Para a mudança de vida dele. E ele aceitou. E ele assumiu a fé em Jesus. Como Messias. E filho de Deus. O próprio Jesus. Quando não um centurião romano. Mas um oficial da Galileia. Um oficial do rei Herodes. Vai procurar Jesus. Porque soube que Jesus fez um milagre. Nas bodas de Caná. Foi o primeiro milagre de Jesus público. Que João chama de sinal. Mas esse oficial do rei. Ficou sabendo. Que Jesus fez o milagre. De transformar água em vinho. O que aconteceu? Esse homem foi até Jesus. O seu filho estava morrendo. E pediu a Jesus. Por favor. Salva o meu filho. E Jesus diz uma palavra muito importante. Jesus diz assim. Se não virdes milagres e prodígios. De modo algum acreditareis. Quer dizer. Vocês precisam dos milagres. E dos prodígios. Para que vocês possam acreditar. Ou na tradução mais correta de São João. Se não virdes sinais e prodígios. Não acreditareis. O próprio Jesus está dizendo. Que é necessário. Os sinais milagrosos. Para que as pessoas tenham a fé. No caminho certo. No caminho da salvação. O selo de Deus. O sinal de Deus. Aqui é o caminho certo. E a Bíblia diz. Que esse homem. Quando chegou em casa. Jesus diz. Pode ir. Seu filho está curado. Quando ele chegou. Ele soube da hora que o menino ficou curado. E viu que foi exatamente a hora que Jesus falou. E a Bíblia diz. Que ele acreditou na palavra de Jesus. E ele e toda a sua família. Se converteram ao Senhor. Você vê. Como o milagre foi importante. Para a transformação de vida desse homem. Nós estamos falando dos milagres que são importantes. Mas vamos falar também daqueles. Que desagradam o coração de Deus. Os apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos. Vão pedir a Deus. Que faça prodígios. Milagres e sinais. Pedro e João foram presos. A igreja estava sendo perseguida. Depois você pode ler com calma. Em Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. A partir do versículo 24. Ao ouvirem isso. Levantaram-se unânimes a voz. E disseram. Senhor. Vós fizestes o céu e a terra. Começo a fazer uma oração belíssima. E no meio dessa oração. Eles dizem. Versículo 29. Agora pois Senhor. Olhai para essas ameaças. E conceder aos vossos servos. Que com todo desassombro. Anunciem a vossa palavra. Quer dizer. Que essa perseguição não nos impeça. De anunciar a tua palavra. Estendei a vossa mão. Para que se realizem curas. Milagres e prodígios. Pelo nome de Jesus. O vosso santo servo. Mal acabaram de rezar. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciaram com intrepidez. A palavra de Deus. Você vê. Deus quer que peça milagre. Quando é no intuito certo. Para que Jesus seja glorificado. Para que a palavra chegue aos corações. Realizai Senhor. Realizai curas. Milagres e prodígios. No tempo dos apóstolos. Os cristãos pediam. E Deus realizava. Paulo estava preso. Maltratado. Junto com Silas. Ele começou a louvar a Deus. Louvar a Deus. E Deus fez um milagre. De um terremoto também. Como aqui. Não é? E todos os presos foram soltos. Por causa do terremoto. Se abriram as prisões. Isso é muito simbólico. Isso é muito profundo. Quando você louva a Deus. Na tribulação. O primeiro milagre. É o seu coração. Ser liberto das correntes. Da tristeza. Da angústia. E ali todos foram libertos. E se converteu o carcereiro. Por causa do milagre. Que Deus fez. Através do louvor. Existem milagres. Que são desejados por Deus. Deus quer te dar milagres. Deus quer operar um milagre no seu coração. Através de milagres. Na sua vida. Deus quer conceder graças milagrosas. E é preciso pedir. Os apóstolos pediram. Os primeiros cristãos clamaram. Realizai Senhor. Curas, milagres e prodígios. O Senhor quer realizar essas graças. Pediram. E receberam. Mas como eu disse. Existem. Milagres. Que não são. Do agrado de Deus conceder. Se o milagre não fosse necessário. Não seria exigido. Para que. Uma pessoa fosse considerada santa. A igreja só declara. Que alguém é santo. Depois de um tempo. De exame. De pesquisar a vida da pessoa. Mas para ser beatificado. Precisa de um primeiro milagre. Que a ciência não explique nada. E para ser santo. Precisa de dois milagres. Um segundo milagre. Para a pessoa ser canonizada. Uma vez um protestante. Foi. Querer provar. Que isso tudo era mentira. E pediu ao cardeal. Já que existia acesso. Aos autos. Dos santos. Para estudar. Sobre a vida de algum desses santos. Para ele mostrar que era mentira. E o cardeal deu para ele. Ele era pastor. Esse homem. Deu para ele. A vida de uma mulher. Que viveu na África. A vida inteira. Para os pobres. E ele disse assim. Realmente é assustador. Como a vida dessa mulher por Jesus. Doou sua vida. Eu tenho que aceitar. Que isso da santidade é real. E o cardeal disse. Esse é um dos casos. Que nós não aceitamos. Para que ela seja considerada santa. Por alguns pequenos detalhes. Algumas pequenas imperfeições. No momento da sua morte. E porque não houve o milagre. Confirmando. Esse protestante se converteu. Por ver a vida. Ver a exigência que é feita. Para uma pessoa ser considerada santa. Além de todo o estudo da vida da pessoa. E ter um grau heróico de santidade. Somente. Se Deus faz o selo do milagre. A pessoa torna beata. Depois o segundo milagre. Que a ciência não explica. A pessoa torna santa. Por que a igreja iria exigir um milagre? Porque o milagre é importante. Tem a sua importância. E grande. Todos os santos foram confirmados por Deus. Em milagres. E a razão nos aponta para a fé. Os milagres nos apontam para a fé. Gente. Não dá tempo aqui de eu falar. O que é o milagre de Lanciano. A Eucaristia é tornada carne. Há mais de mil anos. O pedaço de carne. Viva lá. Não apodrece. Está viva. Foi examinada pela NASA. Viva. Se você for estudar sobre os milagres eucarísticos. Se você for estudar sobre o Sudário. Gente. Os maiores cientistas. Não conseguem decifrar o Sudário. Um grande cientista dizia assim. Olha. Pessoas querem dizer que foi feito na Idade Média. Como? Se a ciência comprova hoje. Que é impossível. A ciência não tem tecnologia hoje. Para fazer algo parecido com o Sudário. A ciência não pode. Isso é fato. Inegável. A ciência não consegue reproduzir algo como o Sudário. É impossível. Como é que na Idade Média. Há mil anos atrás. Lá pelo ano mil. Alguém iria inventar isso. Tem gente que inventa tanta coisa. Que vai dizer que é extraterrestre que fez. Porque não tem explicação. E o manto de Guadalupe. Vai estudar. Se você é ateu. Não acredita em nada. Estuda essas coisas que eu estou falando. Milagres eucarísticos. Não só o de Lanciano. Mas recente em Buenos Aires. São muitos. Mas esses dois particularmente me marcam. O manto de Guadalupe. O manto de Jesus. O santo Sudário. Que envolveu o corpo do Senhor. Os santos incorruptos. Santa Bernadette em especial. Santos que viveram só de Eucaristia. Não comiam nada. Nem bebiam água. Como a Beata Alexandrina. Foi vigiada durante 40 dias. Sem parar no hospital. 24 horas vigiada. Ela ficou 13 anos. Sem beber uma gota d'água. Sem comer. Sem urinar. E sem defecar. São milagres. Que confirmam a fé. Para aqueles que querem. Claro. Para aqueles que querem acreditar. Deus nunca vai forçar você a acreditar. Sempre você pode inventar uma coisa. Ah. Isso é por causa disso. Disso. Daquilo. Ninguém nunca Deus vai forçar. Como diz essa frase famosa. Para quem já crê. Nenhuma prova é necessária. Mas para quem não crê. Nenhuma prova é possível. Não é? Quando você não quer acreditar. Pode estar brilhando diante dos seus olhos o milagre. Que você vai rejeitar. Como agora. Você vai ver que algumas pessoas. Não queriam acreditar. Mesmo vendo todos os milagres de Jesus. Algumas pessoas não queriam acreditar. Olha só gente. Os fariseus vão pedir a Jesus. Faz um sinal do céu. Para a gente acreditar que você é um Messias. Jesus estava ressuscitando morto. Expulsando o demônio. Curando leprosos. Fazendo os surdos ouvirem. Cegos enxergarem. Milagres. 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 E os fariseus hipócritas. Pediram um sinal. Um sinal no céu. Quando você não quer mudar de vida. E pede um sinal a Deus. Você não quer mudar de vida. E pede um sinal a Deus. Jesus com tristeza e dor. Corrigiu esses fariseus. Não vai ser dado nenhum sinal para vocês. Nenhum milagre a não ser o de Jonas. A ressurreição ao terceiro dia. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Ele diz. Mas pai Abraão. Manda um dos mortos. Porque aí eles vão acreditar. E Jesus diz. Ainda que venha uma pessoa dos mortos. Ressuscite dos mortos. Eles não acreditarão. Quando o coração está endurecido. Pode acontecer o milagre que for. E pessoas que pedem milagre para Deus. E não querem se converter. Só querem receber as graças materiais. Isso fere o coração de Jesus. Como aquele leproso. Dez leprosos foram curados. Só um voltou para agradecer. Eles só queriam a cura material. Eles não viam os milagres como sinais. Para mostrar o caminho para Deus. Só um. Viu o milagre como um sinal. Que apontava para Deus. Os outros nove. Seguiram o caminho de perdição. Seguiram o caminho longe de Deus. Mesmo recebendo o milagre. Nem todas as pessoas veem os milagres como sinais para Deus. E isso entristeceu muito. O coração de Jesus. Gente. É muito forte você ver. Que até João. João estava perguntando. É ele o Messias ou devemos esperar outro? E Jesus fala para João. Manda dizer para João. Diga João que os cegos enxergam. Os surdos ouvem. Os coxos. Os aleijados estão caminhando. Os mortos ressuscitam. Os leprosos são curados. Os demônios são expulsos. Jesus diz que esses milagres messiânicos. Estão cumprindo. Porque a Bíblia disse que era necessário os milagres. A Bíblia profetizou que os milagres seriam o sinal do Messias. Apontariam para você saber o caminho certo do Messias. E Jesus manda dizer a João. Que esses são os sinais. Que estão apontando para a verdade. Mas. Eu vou contar para vocês agora. Nesse final. Um milagre. Que Jesus ficou muito triste. Porque eles não entenderam o sentido do milagre. Jesus. Vai multiplicar os pães. Jesus na verdade está indo com seus discípulos para descansar. Mas vem aquela multidão. E ele. Vê com compaixão. E multiplica os pães. E sacia aquele povo. Mais de cinco mil. Sem contar mulheres e crianças. Era uma grande multidão. Com apenas cinco pães e dois peixinhos. Jesus faz um milagre. Mas depois. Evangelho segundo São João. Capítulo 6. Versículo 15. Eles querem fazer de Jesus um rei. Jesus fica triste com isso. Mas Jesus não quer ser o rei da nossa vida. Mas eles só queriam Jesus como rei. Por causa dos bens materiais que Jesus trazia. Por isso Jesus se afastou deles. Porque eles só queriam milagres materiais. Entenda bem a diferença. Não é errado. É certo você pedir milagres ao Senhor. Mas cuidado. Milagres que você só quer. Para essa vida terrena. Que não seja algo que te leva a crescer na fé. Uma vida de renúncia. Uma vida de entrega maior a Deus. Uma vida de transformação. Não tem sentido. Comamos e bebamos. Porque amanhã morreremos. Diz São Paulo. Se não for baseado no milagre da ressurreição. Você perder sua vida para ganhar. Se não for para converter. O milagre perde o sentido. Quando Jesus se afasta deles. Depois eles encontram Jesus de novo. E diz. Mestre. Onde o Senhor estava? E Jesus diz assim. Vocês não estão me procurando. Por causa dos sinais que eu fiz. Ouve só. Mas porque vocês comeram pão. E ficaram saciados. Não trabalhem pela comida material. Que perece. Trabalha pela comida. Eterna. Pelo pão eterno. Que Deus vai dar a vocês. E Jesus faz um grande milagre. De transformar o pão. Multiplicando. Jesus faz outro grande milagre. De caminhar em cima das águas. Ele mostra que ele tem o poder sobre o pão. E o poder sobre o seu corpo. Eu faço do pão que eu quero. Eu faço do meu corpo que eu quero. Quando Jesus faz esses dois milagres. De multiplicar os pães. E de andar sobre as águas. Ele está preparando. Lembra que eu disse? Quando vai ter um milagre maior. Jesus prepara com outros milagres menores. O milagre do maná. Foi pão que alimentou durante 40 anos o povo. Jesus diz. Esse milagre não foi nada. Comparado com o milagre que eu vou fazer agora. Então Jesus fica triste. Porque eles só querem o alimento material. E Jesus começa a falar do milagre dos milagres. Na vida deles. Que seria o pão do céu. Jesus começa a falar da Eucaristia. Mas Jesus fica triste. Porque eles só querem o pão material. Está lá em João capítulo 6. Vocês são terrenos. Vocês são carnais. Vocês só querem felicidade neste mundo. E o meu reino não é deste mundo. O maior milagre que Jesus vai fazer. É o pão da vida eterna. Mas Jesus vê que aqueles homens queriam somente coisas terrenas. Somente um apego a essa terra. E Jesus vai ficar muito triste. Porque eles não souberam valorizar o grande milagre que apontava para o céu. Olha só meus irmãos. Jesus prepara esse grande milagre da Eucaristia. Esse grande milagre da Eucaristia. E tudo é pequeno comparado com esse milagre maior da Eucaristia. Por que Jesus transformou o pão, multiplicou o pão? Porque apontava para a Eucaristia. Por que Jesus fez a água virar vinho? Porque apontava para a Eucaristia. A água se tornou vinho? Preparando. Porque o vinho seria o sangue dele. O pão foi multiplicado? Preparando, apontando para o pão que se tornaria a carne dele. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Quando o diabo disse a Jesus, manda essa pedra virar pão. Porque Jesus não fez o milagre que o diabo queria que Jesus fizesse. Pelo mesmo motivo que aquele povo queria fazer Jesus rei. Porque ele ia dar pão para todo mundo. Jesus não veio a essa terra para fazer milagres. Para te fazer ter uma vida material. Para ser apegado às coisas materiais. Para ser centralizado nas coisas materiais. O diabo queria que Jesus resolvesse o problema da fome do mundo. Assim, olha. Dando pão para todo mundo. Multiplicando os pães para poder saciar a fome de todo mundo. Mas Jesus veio para salvar as almas. Que adianta, Jesus? Para Deus é fácil. Todo sofrimento da terra acabar. Não é esse milagre que ele quer fazer. Ele quer fazer milagres que levem à conversão. Por isso Jesus diz não ao diabo. Não transforma a pedra em pão. Mas quando Nossa Senhora pede para ele tornar a água em vinho. Jesus diz sim. Por que a diferença? Porque aquela água tornada vinho. Jesus estava apontando para um sacramento. Para algo maior. Para um milagre maior. Que era o matrimônio. Jesus sempre um sinal milagroso aponta para um sacramento. Aponta para sua união com Deus na Santa Igreja. E mais ainda do que o matrimônio. Apontava para o matrimônio. A aliança nova e eterna. No sangue de Jesus. O vinho se tornaria sangue. A aliança de Cristo com a sua igreja. Então Jesus faz os milagres. Quando eles são sinais. Que apontam para algo maior. Algo mais importante. Algo mais profundo. Então. A ressurreição de Jairo. Do filho da viúva e de Lázaro. Apontavam para a ressurreição de Jesus. Que aponta para a nossa ressurreição. E a nossa vida nova. E por fim. O Senhor. Que disse do alto da cruz. Tudo está consumado. E o maior de todos os seus milagres. Foi morrer por nós. E ressuscitar o terceiro dia. O maior de todos os milagres. Não teve aplausos. Não teve brilho. O maior de todos os milagres. Foi na dor. Mas claro. Depois veio a alegria. Da ressurreição. Esse milagre ficaria dois mil anos atrás. Se hoje. Através da Eucaristia. Jesus não atualizasse na sua vida. Esse milagre. O maior de todos os milagres. No dizer da igreja. O sacramento dos sacramentos. Os milagres apontam para o sacramento. E o sacramento dos sacramentos. É a Eucaristia. São Pedro Julião Imar diz. O maior de todos os milagres. Que Jesus fez. Não existe maior. Foi a Eucaristia. Mas irmão. Não foi a morte e ressurreição de Cristo. A Eucaristia. É a atualização. Dessa redenção de Cristo. A morte e ressurreição. Trazida para a sua vida. Como eu disse no início. O corpo que era dele. Eu comerei agora. A vida que era dele. Eu viverei agora. A vida de Cristo em você. O maior milagre de Jesus. Que foi ali no alto do Calvário. Pai. Tudo está consumado. E depois entregou o Espírito. O maior milagre. Que foi operado ali no Calvário. Chega na minha vida. Quando eu me aproximo da Eucaristia. Em João capítulo 6. Leia esse capítulo. As pessoas só queriam as coisas materiais. Não entenderam o pão da vida. E ainda hoje. Muitos. Conseguem os milagres. Com M minúsculo. Quantas pessoas. Fazem uma quaresma. Uma quaresma de São Miguel. Conseguem vários milagres. Com M minúsculo. Mas abandonam o milagre. Com M maiúsculo. Da Eucaristia. Onde está o Cristo ressuscitado. O centro da nossa fé. O milagre dos milagres. Eu repito. Pessoas que recebem. Graças incontáveis. Milagres incontáveis. Mas são com M minúsculo. O milagre com M maiúsculo. É a Eucaristia. Não adiantou nada. Me desculpe dizer isso. Pessoas no tempo de Jesus. Receberam milagres. E depois mandaram crucificar Jesus. Pessoas no tempo de Jesus. Receberam graças. Mas não mudaram de vida. E perderam sua salvação. Deus nos livre. Peça filho. Peça filha. Peça milagres sim. Deus quer fazer. Mas Ele quer fazer. Para converter sua família. A começar por você. Existe uma promessa de Deus. Ele disse. Pedi. E recebereis. Na Bíblia. Há uma promessa. Que quer se cumprir. A canção diz isso. Há uma promessa. Que Deus quer que você faça. Peça. É correto pedir milagres. Mas peça milagres. Para que você se converta mais. Para que a sua família. Se converta mais. Com essa canção agora. Nós queremos encerrar. Esse momento de pregação. Pedindo ao Senhor. Que na nossa vida. Esses milagres. Sejam transformação. Sejam sinal de conversão. De mudança. Completa da nossa vida. Jesus disse. No evangelho. Se vocês não verem milagres. Vocês não acreditarão. Não se converterão. Jesus disse. Que os milagres são importantes. A Bíblia profetizou milagres. Que o Messias iria fazer. E hoje. Muitas pessoas. Na sua casa. Vão mudar de vida. Através de milagres. Que Deus quer fazer. Mas peça a Deus. Que esse milagre. Seja um sinal. Apontando. Para o grande milagre. Dos milagres. Uma vida de confissão. De arrependimento. Uma vida de comunhão. Eucarística. Se possível. Diária. Uma vida de adoração. Quem recebe. O milagre de Jesus. Com boa intenção. Tem a vida. Transformada. Quem recebe. O milagre de Jesus. Com o coração cheio. De verdadeira fé. Não volta mais. A mesma pessoa. Por isso. Com essa canção. Senhor Jesus. O Senhor mesmo. Prometeu. Pedi. E recebereis. Destruí Senhor. As forças do mal. Que querem diminuir. A nossa fé. Querem nos afastar. De vós. Olha Senhor. Para os teus filhos. E filhas. Que precisam. De um milagre. Que precisam. De um milagre. Para restaurar. Sua família. Que precisam. De um milagre. Talvez na saúde. Para que a fé. Da sua família. Seja restaurada. Só se for por esse motivo. Senhor. Realiza prodígios. E milagres. Eu sei que tu queres. Eu sei que tu podes. Realizar muito mais. Está em Efésios. Do que nós ousamos pedir. Deus quer fazer. Por isso. Peça. Peça a ele. A uma promessa. Que quer se cumprir. Amém. Amém.